Colchões Caffaele, especializada em todos os tipos de colchões e conjunto box spring de espuma, mola, magnéticos e sob medida. Trabalhamos com as melhores marcas como Ecoflex, Palema, Roncone, Maxi Espuma, entre outras. Trabalhamos também com uma ampla linha de estofados para deixar sua sala ainda mais confortável. Venha nos fazer uma visita e comprove. Rua Freistenes Laucheter 870 Água Verde. Fone 3328 2334.